Boa noite pra você que está em casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte bretão, que beleza hein, essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes, pra mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. Tirou dali, e acabou com a pressão. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Messi, Kimmich, metida de bola ali pro companheiro, metida de bola por cima. Belo escanteio. Vai ter problemas se continuar jogando de costas pro gol, a defesa está muito bem, não está deixando ele dominar e nem girar pra finalizar. Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida. Ronaldo. Procurou alguém ali na frente. Vai pro... lá vai ele, de cabeça. Bela defesa do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. E ele chegou ali pra tomar conta, hein. De Bruyne. Bruno Fernandes. Deixou pra trás a defesa. Essa aí vai pra dentro da área. De Bruyne. De Bruyne. Lançamento por entre a defesa. Oh, vem a batida. Defesa incrível do goleiro. O goleiro salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Opa, tirou dali do jeito que deu. Abriu pela esquerda. Capricha no cruzamento. Jogou a bola lá pra frente. Messi. Chegou bem. Recuperou a bola. A zaga tava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Ih, rapaz. Agora complicou pra eles. Olha aí a oportunidade. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ronaldo. Chegou na marcação e recuperou a bola. O goleirão mandou lá pra frente. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Está em boa posição. Decidiu jogar pela ponta. Alaba tentou o passe. Dominou a bola. Pode cruzar. Ele chega pra fazer o corte. Ele mandou a bola pra frente. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Guerra. Jogou. Defendeu. O grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de jogar. Kimmich. Meteu ali pela esquerda. Agora é com o Ronaldo. Ronaldo tentou a mentira de bola. De Bruyne. De Bruyne. Alaba. Alaba. Vai mandar a bola direto para o ataque. Esse é o tipo de 0x0 que não reflete o que foi o jogo até agora. Com muitas chances para cada lado. De Bruyne. A metida de bola. Alaba cruza. Ganhou por cima de cabeça. Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Não é mais pra apagar da fita. De Bruyne. Fez o lançamento pra frente. De Bruyne. Bola enfiada entre a marcação. Messi. Alaba salvou. Messi. Lá vem o passe pelo alto. Abatida. Que defesa. Esse era aquele gol tudo que eu achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Final do primeiro tempo. Estamos no intervalo de jogo. É isso que a gente gosta de ver. Duas equipes ofensivas tentando jogar bem, jogar bonito, indo pra cima. Foi um festival de futebol. Não saiu o gol. Mas todos os outros... Vem a batida! Defendeu! O homem é uma parede! Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. De Bruyne. O juiz está marcando a falta. De Bruyne. Abriu o jogo pela ponta. Desarmou o adversário e saiu com ela. Ronaldo. Ronaldo levou pela esquerda e vai mandar pro meio da área. Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. A metida de bola. Marquinhos polvou a bola na hora certa. Não tinha espaço. Com tanta gente dentro da área, tava na cara que ia ser difícil se é alguma coisa boa nesse mês. E o time abre o marcador no segundo tempo. E o time abre o marcador no segundo tempo. Olha que jogada coletiva. Chocou! Defesa fantástica! O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Que vez. Meteu um bico nela lá pra frente. Está tentando chegar à linha de fundo. Inverteu o jogo lá pro outro lado. Troi. Guerra. Kimmich. Vem o passe. A bola desviou no zagueiro e foi pra escanteio. Cobraram o escanteio curto demais. Eles não estão muito dispostos a fazer a linha de impedimento. Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas, não é exatamente isso que se faz? É uma das estratégias. Mas pra isso, pra linha de impedimento funcionar, não só precisa ter uma coordenação muito grande, que uma arbitragem também não atrapalhar. Então você acha que eles estão certos. É, Milton. Na teoria sim, mas na prática a gente sabe como as coisas mudam no futebol, até por interferências externas. Eu, pra esse jogo, eu arriscaria como eles estão fazendo. Recebe o Ronaldo. Saiu pela lateral. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Ronaldo. Chegou por baixo pra tentar roubar a bola. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando um mau resultado. É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então eu não vou falar, tá bom? Concordo contigo. Kimmich. Chutão pra frente. Abriu o jogo lá na direita. Recebe Messi. De Bruyne. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. E eles ligaram o contra-ataque. Messi tentou a metida de bola. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá pra bater. Meteu ali pela direita. Recebe Messi. A batida. Ele despediu-se uma chance para empatar. Agora a ansiedade o atrapalhou. Ele se precipitou bem na hora de finalizar. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. A defesa foi muito bem, não deu espaço pra ele correr nem pra virar pro gol. Procurou alguém ali na frente. Parece que tá faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Davis. A Ucrânia está chegando aquela hora do tudo ou nada. Guerra. Kimmich. Zebruini. Chegou junto, roubou a bola. Jogou na frente pra ver o que dá. Tentou o passe. Davis. O jogo acabou. Futebol é assim. Passou errado. Uma vez para perder a partida. Ligaram o direitinho, estava pensando.